Eu tenho muito essa preocupação que eu vejo que o Igor também tem e as pessoas não entendem, cara. O cara é o nosso convidado, no meu caso ele vai na minha casa, não tem por que eu ser... Eu achei que você foi incrível com o Evandro. Foi, foi muito... Eu achei que você teve muito caráter, porque assim, o Evandro tava muito mal. Ele até fala disso. Fala, fala. Cara, eu vi a entrevista, acho que eu tava ao vivo até. Você viu a original ou viu a depois? Eu vi... Deve ter visto a original, né? Eu acho que eu vi... Você se tirou do ar, né? Tirei do ar. É, acho que eu vi essa daí. Acho que eu tava no dia, não sei, não me lembro. É, pode ser, pode ser. E aí o Evandro tava muito mal, cara. O Evandro Santo tava... Remédio, remédio pra dormir, ele tava... Não, tô ligado, tô ligado. Você tá ligado da história, né? Ele tava sendo atacado porque morreu um cara que bateu nele. Você sabe da história, né? Sim. O cara que bateu nele, ele processou, ganhou o processo, esse cara se matou e tava todo mundo acusando ele de ser assassino e tal. Então o cara foi grogue, todo cansado. É, todo grogue, grogue assim. E no começo, é... Ô, tudo bem? Não sei o quê? Ele falando normal e ele foi enrolando a língua nos primeiros minutos, assim. Então eu perguntava, cara, então você é Belo Horizonte? Eu falei, Belo Horizonte? Não sei o quê. Eu falei, cara, o que eu faço? Você tá ao vivo. Aí eu falei, só um minutinho e tal, não sei o quê. Tamo com problema na internet ainda, né? E aí cortei. E ele não percebeu que ele tava mal, porque ele não tava percebendo. A gente simplesmente cortou a live, deletou ela e eu expliquei. E mandei ele pra casa, no Uber e tal. Ele falou, não, mas vamos continuar. A internet não funciona. Ele não tava entendendo o que tava acontecendo. No outro dia ele falou, puta, Vilela, obrigado. Todo mundo me mandou mensagem e tal. Porque ele tava sem condições de... Ela tava mal, por causa do remédio, tá ligado? E aí a gente marcou, tipo, essa foi quinta. No sábado ele foi bem e tal. Explicou tudo o que aconteceu. Se você é cruel, mano, você ganha muita grana em cima de uma parada. É, dá pra você farmar em cima do cara fodido. Pra caralho, cara. E aí, só que aí isso te traz também uma... Uma carga negativa. Tem um rastro que fica aí, né? É, eu tenho muita preocupação, cara. Isso pra bem ou pra mal e as pessoas não entendem isso. Da pessoa que for lá, cara, se é um programa que ela pode guardar e mostrar pros filhos... É um retrato da vida dela, daquele momento. A gente vai falar da linha do tempo, o que ela fez. Cara, um papo agradável. Eu quero que seja uma puta experiência pra pessoa sair e falar... Cara, que entrevista legal. Como foi a minha primeira aqui, sabe? Que não foi uma coisa de, puta, eu tenho que render, tenho 20 minutos. Eu quero que a pessoa sinta vontade. A minha aqui foi uma bosta. É. Foi nada. A primeira? Tinha pra caralho. Ainda tava carequinha ainda. A primeira? Não, a primeira foi boa. Qual foi a primeira? Foi lá naquela outra casa? Foi na outra casa. Só tinha maconha e não tinha luz. Era triste. Não tinha luz? Como assim não tinha luz? Era muito triste. Ela era um lugar meio triste, né? Cheiro de mofo. Você cheirava mofo. Era o que tinha, irmão. Não, o teto era... Sabe por que que cheirava mofo? Porque o teto era fudido. Já cheirava mofo. O quê? Tinha um negócio... Não era teto assim. Não, o telhado era fudido. E aí chovia e caía ali dentro mesmo. Então tinha programa... A gente fazia uns programas às vezes que tava chovendo, ficava pingando. É isso. Quando eu fui não tava chovendo. É? Balde no meio da mesa. Balde no meio da mesa. Isso é maravilhoso, cara. Não, mas eu me lembro. Brincadeira, eu adorei o papo. A primeira vez que eu fui lá, fui... Cara, mas eu já vi no Flum muitas vezes. Eu vi a primeira vez sozinho. Depois eu fui com o Petri. Depois eu vim com você. Três. Depois eu vim... O outro participou aqui do meu lado. Do seu lado. Com o Co-host. Quatro. E cinco agora. Cinco agora. Deu? Chega, né? Acho que deu. Quem foi o cara que mais veio aqui? Talvez tenha sido o Petri, cara. É, eu acho que é. O Rato Borrach... É, agora tá mais... É como o Co-host aí, a conta fica diferente, né? É. E aí vem mais vezes, né? Aí é, o Cariani vem pra car... Toda vez que tem marom, bateu o Cariani, né? Então... E ele sempre me dá expor. Pô, sempre fala que eu vou morrer. E o Cariani... É sempre a mesma coisa. Ele bota medo mesmo, cara. Você tá vivendo pra provar pra ele que Cariani... Eu marquei duas vezes que eu ia lá no esquema dele lá e não fui, cara. Não, assim... É longe? Pra tu é longe pra caralho, né? Santo André? Pra nós é 15 minutos, entendeu? Porra, aí eu ia. Eu sou o Caetano. A gente... A gente era pra gente ter começado na segunda-feira aí lá, só que a gente só tá trabalhando pra caralho, porque era pra ir segunda, quarta, sexta, que eu tô fazendo quarta. Aqui? Ah, entendi. Eu sei sua agenda, caralho. Tá no coco, bambu. Não sei. Hoje é quarta e você tá aqui, porra. Você acha que eu vou... Você falou com uma autoridade. Todo mundo conhece minha agenda, Meirelles. É que hoje é quarta e eu tô com você, porra. É uma cunha aqui pra caralho. Foder, Igor. Não dá. Conta uma piada racista aí. Ô, Bers. Porra. Faz a galera. Mano, mano. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, é... Se liga, olha só. Primeiro que você pode se tornar um membro. E aí você pode se tornar tanto um membro burguês quanto um membro humilde. E aí você tem uma diferença aí no que você vai ganhar de volta. Desconto na loja, uns adesivos que a gente manda e por aí vai. Tem várias paradas.